Ouvir falar de um Deus Me faz te conhecer, provar do seu poder Deus que vai mudar minha vida, vim aqui te conhecer Então eu decido e vou lutar, e a minha vitória conquistar Eu sei que se eu lutar eu vou vencer, eu creio nesse Deus que tem poder E a minha esperança não morreu, pois foi lá na cruz que ele venceu Com Deus não há limites e na fé eu vou seguir Ouvir falar de um Deus, que faz grandes maravilhas Esse Deus de maravilhas, quero hoje encontrar Me faz te conhecer, provar do seu poder Deus que vai mudar minha vida, vim aqui te conhecer Então eu decido e vou lutar, e a minha vitória conquistar Eu sei que se eu lutar eu vou vencer, e eu creio nesse Deus que tem poder E a minha esperança não morreu, pois foi lá na cruz que ele venceu Com Deus não há limites e na fé eu vou seguir Então eu decido e vou lutar, e a minha vitória conquistar Eu sei que se eu lutar eu vou vencer, eu creio nesse Deus que tem poder E a minha esperança não morreu, pois foi lá na cruz que ele venceu Com Deus não há limites e na fé eu vou seguir Com Deus não há limites e na fé eu vou seguir E a minha esperança não morreu, pois foi lá na cruz que ele venceu E a minha esperança não morreu, pois foi lá na cruz que ele venceu